Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, para que ele cresça cada vez mais. Estou no desfile de carro de boi de Santa Tônia Descoberto. Os carros estão começando a desfilar. Muitas pessoas assistindo. Um evento sensacional. Se você não teve a oportunidade de visitar principalmente os moradores das proximidades do entorno de Brasil e região, compareça, porque é uma festa singular. Além de resgatar a tradição de nosso povo. Eles deram a parada, para que o pessoal o veja, e para a boiada descansar. São muitos entusiastas que vêm para fotografar e para ver este meio de transporte tão rústico, e que tanto nos foi de dúvida. E contribuiu para o desenvolvimento do país. Estou no desfile de carro. Mar de boi de 2014, em Santa Tônia do Descoberto. Uma festa boa, com bastante pessoas, eles saem da capela antiga e vão até na outra capela. Com isso, são muitas as crianças, jovens, pessoas de ambos os sexos. E de todas as idades. É algo singular e que está se propagando pelo país fora. São vários os motivos do pessoal amar essas festas. Seja por ser uma coisa única, que aparentemente parece que a população tinha esquecido, pelo lado exótico, pelo lado de ser uma coisa da roça. Se vê que não dá na próxima, porque o carro pode tombar ou quebrar. Que a população e os visitantes tem. São bois de várias idades, garrotes. Carros de boi de vários estilos, toldados. Pessoas fotografando, fazendo as suas filmagens, para que esse momento não acabe. E um candeeiro bem jovem, ajudando seu pai. Carro de bois passando, com seu canto peculiar. Cada carro devido à madeira tem um canto único. Com o intuito de resgatar a tradição e promover a cultura das letras, o ISEIB está participando de mais um evento. O ISEIB é o Instituto Cultural de Escritores Independentes do Brasil. Com sede em Brasília. Pessoas de todas as idades, sexo, vem prestigiar esse evento. Já passaram dezenas de carros, como vocês podem observar. Muitos cavaleiros. Muitos cavaleiros. de 2014. Se vocês pensam que carro de boi é só coisa de homens, estão enganados. Tem muitas mulheres e crianças que guiam seus carros. Só boiada. Muitas pessoas acompanhando o dia a cavalo, com burros, mulas, charretes. Muitos cavaleiros. É onde une a tradição e a religião. Hoje é dia, deixo o resto da depois. O caldo foi bem na estrada. Pra testa sagrada, honrar a tradição. E mais uma vez o ISEIB está presente. Tem gente que vem de longe. Tem gente que vem de perto. Carreiros e cavaleiros. Carreiros e cavaleiros. Onde une a tradição e a tradição. Eu peço ao organizador da carreata, do carro de boi. Obrigado por esse lindo desfile de carro de boi. O primeiro carro de boi está chegando. Edmar e Anizinho, da fazenda Capão Grosso. Vamos bater pra alma, gente. A brilhantando os nossos festeiros e enquecendo mais ainda esse amor, né? Pela carreada, pelo carro de boi. Pela tradição do nosso Estadão de Goiás. Segundo carro de boi passando aqui. Kizi e João. Fazenda Caxambu. Pirinópolis. É lá de Pirinópolis. O pessoal de Pirinópolis aqui, ó. Abrilhantando os nossos festeiros e ajudando a manter a tradição do carro de boi. Pode bater palmas pra eles também, gente. O terceiro carro de boi, Raí Carlos e Rodrigo. Qual fazenda? Fazenda Caxambu também, né? Lá de Pirinópolis. O terceiro carro é de Pirinópolis. Palmas pra eles. E tô vendo que um dos... O menino ali é jovem, né? Pra fazer o futuro da carreata. Carros soldados, esteira bem arrumada. Antigamente não se tinha... O terceiro já passou. Lona, utilizava todo. O quarto carro, lá de Marialdo. Da fazenda Caxambu também. O quinto carro, que é esse aí que vem aí agora. Rogério Corrêa, convido você pra se inscrever no nosso canal. E dá um joinha, né? Pra que ele cresça cada vez mais. Música Música